Isso pode ser impossível, aí Jesus diz, mas para Deus não há nada impossível. O que está sendo impossível para você, é possível para Deus. O que está sendo impossível para a OMS, Organização Mundial da Saúde, para Deus é possível. O que está sendo impossível para os nossos governantes, do estado de Pará, do estado de São Paulo, dos demais estados da nossa nação, o que para a humanidade é impossível, Deus está dizendo, para mim não há nada impossível. Olha, eu estou sentindo a presença de Deus aqui, em falar essa verdade bíblica, essa verdade teológica, essa verdade doutrinária. Nós servimos o Deus, as impossibilidades, talvez seja impossível para você, voltar tudo ao normal, nos próximos dias, quem sabe na próxima semana, nós não sabemos. Talvez para você, já está se preocupando, dali a 15 dias, 20 dias, o que será, em relação a tua vida financeira, em relação ao teu profissionalismo, eu quero me convidar, a exercitar a sua fé, minha família, a tua fé comigo, não andeis ansiosos por coisa alguma, se preocupa com o dia de hoje, e o dia de hoje está pregando para nós, grama a mim, glória ao nome do Senhor, enfoca-me no dia da angústia, e eu me atenderei, Deus está dizendo para nós, no dia de hoje, eu sou o Deus das caras, e eu vou te dar, 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 eu vou te dar,